Com o esforço coletivo da bancada de Minas, nós tivemos a alegria de autorizar, de fazer a assinatura da portaria que autoriza a Copasa a fazer emissão de mais de 500 milhões, meio bilhão de reais em recursos para serem investidos na área, no estado de Minas Gerais. Esses cerca de 500 e poucos milhões de reais que serão captados pela Copasa, em razão até da importância da empresa, possibilitarão a ampliação de obras de abastecimento de água, seja na região metropolitana de Belo Horizonte ou em Montes Claros, que vive um problema hídrico já de muitos e muitos anos, e também obras de tratamento de esgoto nas regiões de Sabará e de Divinópolis. Obras estruturantes, cujos projetos se iniciaram ainda no governo do hoje senador Anastasia e que agora tem prosseguidade a partir também dessa ação republicana do governo federal de apoiar na Minas Gerais. São projetos que remontam ainda ao nosso tempo no governo, fundamentais para a questão do saneamento em áreas críticas, especialmente sabemos a dificuldade que há hoje em questão de abastecimento de água das seções metropolitanas. Então, um investimento, ministro, extremamente importante. E a Copasa é uma empresa exemplo, premiada diversas vezes, e ela certamente terá, com autorização do governo federal para emitir as debêntures, os recursos necessários para colocar essas obras avante em prol dos mineiros.